Do nosso ponto de vista, e essa é a solução preferencial que apresentamos ao Sr. Presidente da República, é possível no atual quadro parlamentar prosseguir uma experiência governativa, visto que o Partido Socialista assegura a confiança e o apoio necessário e dispõe de uma maioria de deputados, como é sabido, e que essa situação é a que melhor salvaguarda a situação com que nos confrontamos hoje no nosso país. Nós vivemos um período muito difícil e muito incerto, marcado pela ascensão de um conjunto de riscos advenientes da situação internacional, em particular com a acentuação e o desfecho impervisível da guerra no Próximo Oriente, que terá consequências naturalmente no plano económico e com incidência no nosso país, exigindo do Governo, no futuro imediato próximo, medidas preventivas ou medidas reativas que salvaguardem a normalidade social e o ambiente económico no nosso país. Portanto, é bom que não exista uma interrupção governativa, uma suspensão das capacidades que o Governo português possa ter para, nesse âmbito incerto, mas de risco negativo potencial, agir em conformidade e dando a resposta que se figura necessária. Acresce também que uma situação de antecipação do ato eleitoral não garante necessariamente uma solução de estabilidade política para o futuro. A nossa convicção é por isso de que a opção preferencial é a de nomeação de um Governo com um novo Primeiro-Ministro. No caso de existirem eleições antecipadas, indicamos ao Sr. Presidente da República que a cronologia dos atos que temos que preencher apontariam para uma data no mês de março que lhe indicamos.